Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Capítulo 16 Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia um posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram? Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes, eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto, e disse-lhes... Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Senhor meu e Deus meu. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma